Revisão sobre a crase. A crase é um fenômeno do encontro de duas vogais que possuem sonhos idênticos. Então você tem que observar se há a necessidade do encontro, por exemplo, de uma preposição com um artigo feminino, que é aqui o nosso primeiro exemplo. Ele aspira a vaga de um gerente comercial. Dá para observar que o verbo aspirar pede, essa preposição a, ele aspira a alguma coisa. E vaga é uma palavra feminina que pede o artigo definido a. Então é assim aqui o encontro das duas vogais. Referi-me às alunas do cursinho. Temos a mesma situação que refere-se, refere-se a alguma coisa, a necessidade, isso aqui você vê bastante em regência, a necessidade da preposição e também a necessidade do artigo feminino na frente de alunas. Pode ser também que vai ocorrer a crase com o encontro da preposição, mais os pronomes demonstrativos, a, as, aquele, aquela, aquilo, aspiro, a, aquela vaga. Consegue observar que há uma preposição aqui após aspiro. Aspiro a, aquela vaga. Não aspiro a essa vaga, mas a que foi divulgada nos jornais. Referi-me àqueles alunos. Essa questão aqui é bem polêmica, porque as pessoas se perguntam como há a crase se alunos e aqueles é masculino. Mas a crase aqui é o encontro da preposição com a, da frente de aqueles. Não tem a ver com a palavra masculina. Alguns passos para a gente observar se há a crase, ou seja, o encontro das duas vogais com sons iguais e se vai haver necessidade de usar o acento grave, que é o sinal indicativo da crase. Primeiramente, tem que haver palavras femininas. Você não vai usar a crase antes de um nome masculino, por exemplo. Obedeço a, as regras. Assisti a, apresentação de Bárbara. Aqui há uma exceção, deixa eu explicar. Quando a palavra, a moda de, ou a maneira de, as expressões estiverem sobretendidas. Então, quando eu falo, cortou o cabelo a Ronaldo, esse a não está, na verdade, na frente da palavra Ronaldo. Ele está, na verdade, na frente da palavra, a maneira de, cabelos cortados, a maneira de Ronaldo. Palavras indicando destino. Sempre fica aquela dúvida, na frente de lugares, nomes de cidades, de países. Ah, Brasil. Como é que você vai fazer? Você vai substituir a indicação de destino pela procedência, ou seja, o lugar que você vai, você faz como se estivesse voltando. Então, você vai trocar por essas palavras. Cheguei de tal lugar, voltei de tal lugar. Exemplo. Ir à Bahia. Não sei se tem crase, mas eu vou fazer assim. Cheguei da Bahia. Dá pra observar que tem cheguei da Bahia. Esse da A inclui a preposição de mais o artigo A. Então, tem os dois. Tem preposição e tem artigo. Se há os dois, então, obviamente, vai haver crase. Chegar de. Cheguei de Londrina. Você só usou a preposição de. Não teve artigo na frente de Londrina. Até porque a gente não fala a Londrina, não é? Então, irei a Londrina, sem crase. Já que cheguei da Bahia, este da aqui é a preposição de mais o artigo A. Então, observamos que há necessidade dos dois. Se há necessidade dos dois, então, há crase. Virei a Bahia. Continuando, uma outra forma de saber se há, há crase, é trocar. Quando há uma palavra feminina e você não sabe se vai haver a crase, você troca por um destino masculino. Se houver um encontro se houver o encontro das duas vogais, na versão masculina vai surgir o A. Então, você vai saber que há a crase. Exemplo, assistir a apresentação. Eu não sei se tem crase em assistir a apresentação. Então, eu vou trocar por uma palavra masculina que seja equivalente. Também não adianta trocar por uma palavra que não tenha nada a ver. Troquei pela palavra sou. Então, assisti ao sou. Deu para perceber que se o resultado foi ao, existe a preposição A e existe o artigo O. Então, na versão masculina, existe também a preposição A e o artigo A. Então, se existe os dois, a crase. Respiro a daga. Eu trunquei pela palavra cargo. A palavra masculina cargo acontecem. O AO, então é esse mesmo caso aqui. A crase. Há alguns casos especiais com a palavra Terra. O que acontece? Se nós estivermos falando do planeta Terra, com o artigo, se houver a preposição A, vai ter crase. A palavra Terra em oposição a mar. Então, nós estamos falando lá da... Quando chega-se em terra firme. Não tem artigo, então não tem crase. Se a palavra estiver especificada, artigo, então se houver a preposição, também há crase. Vamos aos exemplos. Os astronautas chegaram à Terra. Nós estamos falando aqui do planeta Terra. Estamos falando do planeta Terra. Então, A preposição e A crase. Os marinheiros chegaram à Terra. É aquela terra firme. Oposição mesmo a mar. Então, não há aqui uma definição. Não é qualquer terra. Não é uma terra específica. Mas se eu especificar que terra é essa, os viajantes chegaram à Terra da Cana. Não é qualquer cana. Como é a Terra da Cana, há um artigo na frente. Eu estou especificando. Sempre que eu vou especificar um termo, eu utilizo o artigo definido. Então, aqui vai haver sim a crase. Alguns outros casos especiais. A palavra casa. Se é uma casa especificada, vai haver também o artigo. Então, se tiver a preposição, vai acontecer a crase. Cheguei à casa de madrugada. É a minha casa, provavelmente. Não é uma casa que eu estou especificando. É o que a gente fala informamente. Cheguei em casa. Se não estiver essa casa especificada, não tem artigo, portanto, não tem casa. Agora, se eu vou especificar. Não é a minha casa. É uma casa que eu quero explicar de quem é a casa e que casa é. Cheguei à casa de Vanusa de madrugada. Pode observar que está fazendo aquele truque. Cheguei da casa de Vanusa. Você observa que tem preposição de mais artigo A. Essa é uma expressão que a gente normalmente não usa. Informalmente, a gente fala eu cheguei na casa de Vanusa. Eu cheguei em casa de Vanusa. Mas a norma padrão é assim. A qual você vai usar se o verbo posterior exigir a preposição A. Resente. Você observa se o verbo pede a preposição A. Se ele precisa, exige a preposição A. Então, vai haver casa. A apresentação A qual assistir ocorreu na praça. Também é uma forma diferente do que usamos informalmente. Mas o verbo assistir pede a apresentação. Pede a preposição. O verbo assistir pede a apresentação A. Expressão feminina de tempo, modo ou lugar. Essas expressões contêm a crase. Cheguei à noite. Saí às pressas. Virei à direita. Já as expressões femininas que indicam o meio, o instrumento, não tem crase. Motor é gasolina. Escrevei a caneta. Matou a faca. Quer dizer, usou a faca pra matar. Não é que matou, é uma faca. Forno, a lenha. Pagar a vista. Que é o oposto de pagar a praça. Não é pagar o olho. Modernamente, já se admite a crase nessas expressões indicadoras de meio. Por causa dessas ambiguidades que eu falei. Pagar a vista. Fica um pouco ambíguo, né? Eu tô apagando o olho. Eu tô apagando a vista. Se houver um sentido genérico na maioria das frases, você vai observar isso. Se é uma frase que o termo está especificado, há crase. Se não há, se é um sentido genérico, generalizado, então, não tem artigo, não tem crase. Não dediquei minhas poesias à mulher alguma. Não tem nada especificado. Tenho a versão a gente invejosa também. Não especificamos que gente é essa, só que é invejosa. Pronomes possessivos e adjetivos. Pra finalizar, o artigo vai ser facultativo. Então, se o artigo é facultativo, também a crase vai ser. Não assisti a sua apresentação. E ele se referiu à minha filha. Então, finalizamos essa revisão.